Seguindo então, como eu sei que ele fez essa leitura? Vamos fazer um teste antes de continuar com a nossa dinâmica. Quando eu quiser enviar, representar algo na tela, qual comando eu uso? Printf, isso eu já falei. Eu quero então que ele mostre para mim o que aqui na tela. Eu quero que ele me mostre justamente essa minha variável num. Se eu insiro aqui para ele as informações para que ele exiba essa variável, vamos fazer um primeiro teste. Vamos colocar aqui somente o num, ou seja, somente esse objeto num. Então, num, sem nada, porque ele não é string. Então, existem até algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Quando é string, fica entre aspas, eu já falei. Quando não é string, é variável, eu não tenho a necessidade de colocar aspas. Vamos fazer um primeiro teste aqui para vocês verem o que ele vai reportar. Então, salva o seu script, vem aqui no prompt de comandos e vamos rodar o gcc. Lembrando que agora nós não temos mais o arquivo chamado início.c. O arquivo agora se chama soma.c. Beleza. Menos o, para que ele possa gerar outro arquivo, que vai ser o soma.exe. Aqui, quando eu dou enter, a primeira coisa que ele me fala é um warning, que é isso, um alerta. Então, nós temos um problema na minha função main. O próprio gcc, ele vai te dar os retornos aqui e informações de erros. Então, ele me fala que eu passei um argumento para o printf que está incorreto. Isso se dá porque eu estou tentando exibir um valor inteiro, mas eu não estou falando para ele que ele receberá essa exibição. Faltou justamente isso aqui. Então, eu não coloco, na verdade, esse meu %d somente no scanf. Se eu tiver que printar isso em tela, eu também tenho que passar essa informação. Então, se eu estou chamando uma variável em tela para mostrar a informação dela em tela, eu preciso também falar qual tipo de dados está naquela variável. Então, eu estou mostrando uma variável em tela que é do tipo inteiro. Isto aqui, em novas linguagens, não são necessárias. Como eu falei, C é uma linguagem um pouco mais antiga. Então, eles estruturaram ela dessa forma. Isso não existe nessas novas linguagens. Se você for trabalhar, por exemplo, com o C-chave que veio aqui do C, ele não tem isso. Eu mando ele exibir uma variável em tela e ele sabe o tipo de dados daquela variável porque já foi passado aqui. E até linguagens mais atuais, você nem precisa falar que ela é inteira. Se você associou um número a ela, ele já entende isso. Então, vai de linguagem para linguagem. Linguagens um pouco mais antigas realmente tem disso. Então, qualquer problema que você tenha de parâmetro ou algo do tipo, ele vai te mostrar aqui. Vamos tentar novamente. Então, eu vou colocar novamente o comando e vou dar Enter. Se ele compilou, aí você pode ter certeza que não tem erro. Porque se tiver erro, qualquer erro que tenha, ele vai te dar o alerta. Então, ok. Nós corrigimos o erro. Obviamente, não terá mais. Então, vamos fazer o seguinte. Pegar o nosso arquivo soma e dar um soma.exe. Beleza. Ele executou e não saiu. Insira o primeiro valor e pulou para a linha de baixo. Por quê? Porque ele está esperando eu entrar com esse valor. O printf faz isso. Vou colocar 5 e vou dar Enter. E aí, o que aconteceu? Poxa, ele colocou duas vezes o 5. Não, correto. Eu entrei com 5. Depois, ele continuou o meu código. Que é mostrar para mim o printf exibe em tela o valor da variável num1. Então, quando eu entrei com esse valor, foi aqui no scanf. Ele fez a leitura desse valor e atribuiu ele ao num1. E aí, depois aqui, então, eu pedi para que ele exibisse para mim o valor da num1. E ele exibiu o valor de 5. Então, eu sei que funcionou essa estrutura. Se eu mando ele rodar novamente, vamos fazer um outro teste. Vamos colocar um valor de 15. Ele vai exibir para mim aquele valor de 15. Então, ele consegue já fazer a leitura desses dados e exibir para mim em tela essas informações. Se eu precisar, então, que ele entre com mais valores, é só repetir esse mesmo procedimento. Então, eu poderia fazer aqui para entrar com o valor 1, 2, 3, quantos valores eu quisesse com base nessa mesma estrutura. Esse printf, como eu cheguei a utilizar, ele só me mostra o valor do num1. Mas agora, o que eu quero fazer, então, é criar dois valores e pegar essa terceira variável de resultado para poder somar esses dois valores. E, em vez de mostrar o valor de num1, eu mostro, então, o valor do resultado em si. Na próxima aula, nós, então, bolaremos aqui essa dinâmica.